80 estudantes que participaram do programa Cidadão do Mundo foram recebidos aqui no Palácio dos Leões pelo governador Flávio Dino. Esse projeto tem como objetivo oferecer bolsas de intercâmbios para jovens entre 18 e 24 anos que vieram da escola pública. Desde 2015, esta é a nossa quinta edição, que os alunos maranhenses vêm concorrendo por meio das suas notas no Enem para ter essa experiência de mobilidade acadêmica da língua inglesa, da língua espanhola e da língua francesa. Nesta quinta edição, nós atingimos um número de 395 alunos beneficiados. Durante o encontro, o governador Flávio Dino fez um anúncio importante. Ele divulgou que 100 vagas serão ofertadas este ano, durante a sexta edição do programa. Acreditamos que esse é um caminho fundamental na trajetória de real desenvolvimento. Desenvolvimento que seja para todos e que garanta a democratização de acesso ao conhecimento, que é o que o cidadão do mundo propicia. Os jovens passaram três meses na França, África do Sul e Argentina e trouxeram na bagagem uma vasta experiência. Muitos jovens não têm essa oportunidade, então nós que recebemos, nós estudantes, temos que valorizar e aproveitar e levar essa história e multiplicar com nossos alunos, nossos amigos. Foi incrível, foi perfeita essa viagem. Os três meses que eu passei na Argentina, a nossa foi algo indescritível. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.